Boa tarde a todos, vamos dar início a nossa quarta reunião público extraordinária da diretoria, hoje temos aqui o coro de quatro diretores, o diretor Tiago está fora, está de férias esta semana, mas temos aí os dois novos diretores, doutor Sandoval Feitosa, doutor Rodrigo Limpe, que está iniciando conosco, estreando hoje já com a reunião pública da diretoria, então os dois são muito bem-vindos, acho que realmente estávamos aqui já de algum tempo deliberando com o coro Mino, o que não é muito desejável, então a chegada de vocês dois certamente vai agregar muito aqui a Anel de Moderal e particularmente essa diretoria, desse colegiado, então sejam bem-vindos, certamente os dois já conhecem muito bem o setor elétrico e a casa, o Sandoval já está aqui há algum tempo, quem não conhece já foi, já é como especialista em regulação, já passou por algumas áreas, já foi assessor da diretoria, especialmente o diretor Reire, superintendente de regulação da transmissão, ultimamente superintendente de fiscalização de serviços de eletricidade e já trabalhou também no setor elétrico, tanto na SEMAR como na CHESF, então tem uma larga experiência, muito bem-vindo, certamente vai somar muito. Doutor Rodrigo Limpe também já foi aqui da casa por um longo período, como especialista também em regulação, agora já há uns três anos e meio, está na Câmara dos Deputados, lá na assessoria parlamentar e tem feito lá um trabalho muito importante, sempre militando o setor elétrico, sempre trabalhando naqueles projetos de conversões de medida provisória, que não é uma tarefa, imagino, fácil. Mas tem então lidado com os temas do setor elétrico, especialmente aqui da ANEL, temos tido boas interlocuções, então os dois sejam muito bem-vindos. Bem, hoje então nós temos essa reunião extraordinária, para deliberar temos três itens da pauta, eu não sei se de pronto os dois querem fazer alguma consideração, algum comentário, por favor. Limpe, boa tarde a todos. Só antes do comentário dos dois, eu acho que eu gostaria também de dizer umas palavras, depois do senhor Espalo, me associar à saudação de Romeu e dizer da nossa alegria, aqui representando os servidores da ANEL, que eu sou servidor de carreira da casa, e externar um sentimento para o público, que é o que ocorre aqui na casa. Nós fomos colegas da turma de formação de 2005, Rodrigo, Sandoval, passamos no concurso que foi realizado em 2004. Fizemos o curso de formação na ESAF em 2005, e isso nos alega muito, e parabenizar o governo federal, o presidente Michel, pelo fato de valorizar a carreira, valorizar a casa, valorizar os servidores da ANEL, indicar duas pessoas altamente experientes. Isso aqui a gente pode falar com toda a propriedade, porque a sabatina que o doutor Sandoval e o doutor Rodrigo Limpe passaram foram dois diretores verdadeiramente sabatinados na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Quem não tivesse profunda dimensão e conhecimento do setor elétrico brasileiro, não tinha sido bem sucedido como os senhores, dois de novos diretores foram naquela sabatina. Então, parabéns e desejos por sucesso. E, externo aqui, toda alegria, até como servidor de ter dois servidores de carreira, Rodrigo depois seguiu sua vida e passou para o concurso público na Câmara. Mas é importante registrar que somos servidores da turma de 2005 e isso nos alegra muito e alegra toda a casa. Desejo todo sucesso e pleno êxito aos dois novos diretores. Boa tarde a todos, cumprimentar todos os presentes, especialmente os colegas do doutor Sandoval, que está entrando nessa missão junto comigo hoje, doutor André, doutor Romeu, doutor Alexandre, doutor Marcelo. Agradecer as palavras de boas-vindas, tanto doutor Romeu como doutor André. E queria registrar que é um prazer enorme estar de volta nesta casa, que é onde eu iniciei minha carreira profissional e uma honra fazer parte desse colegiado, junto com o qual eu espero contribuir para o fortalecimento cada vez maior da regulação no setor. Boa tarde a todos, senhor diretor-geral, colegas diretores, em especial doutor Limpe, que inicia hoje o seu mandato comigo. Ele desejar muita sorte a nós dois, a nós todos precisamos. Temos muitos desafios pela frente. Eu gostaria que, inicialmente, agradecer esse momento em especial a Deus, porque temos a exata dimensão da importância, a relevância desse cargo para o Brasil. agradecer a minha família, porque houve ensinamentos importantes ali a mim e que eu os trago comigo até hoje, pelo apoio da minha família também. Agradecer, em especial, aos amigos da ANEL, que trabalharam diretamente comigo, os quais eu tive o privilégio de trabalhar e agradecer também aos diretores pelo apoio durante todo o meu trabalho aqui na ANEL e também nesse momento ao qual eu me integro ao colegiado. Muito obrigado pela oportunidade aqui dessa fala inicial. Então, os dois começaram com tanta vontade de trabalhar, que tomaram posse hoje, já estão na reunião pública da diretoria. Claro que vai ter a solenidade que vai ser oportunamente marcada e convidada, em princípio, a depender da confirmação, mas em princípio, no dia 13, próximo à solenidade de posse, que será, em princípio, aqui na ANEL, mas isso vai ser oportunamente divulgado com mais detalhe. Então, vamos passar a nossa pauta. Então, solicito o secretário que chame já o primeiro item da pauta. Boa tarde a todos. São apenas três itens na pauta de hoje, sendo que dois deles há pedidos de ostentação oral, também é um pedido de preferência, mas seguiremos com a ordem normal da pauta. E informo só que tivemos um pequeno probleminha na projeção no telão. Então, até agora não conseguimos resolver. Tentar resolver o mais rápido possível para tentar projetar os votos que serão lidos pelos diretores. Então, passo a chamar o item de número um, que trata do resultado da audiência pública número 18 de 2018, que foi instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do contrato de concessão da usina hidrelétrica Porto Primavera, nos termos do decreto número 9.271. O diretor-relator é André Pepiton da Nóbrega, e, como eu falei, há um pedido de ostentação oral para este item. Obrigado. Vamos lá, saudações devidamente feitas. De novo, externar a alegria de ver novamente o colegiado recomposto, onde saímos daquela dificuldade do coro mínimo. Então, o decreto número 81.689, de 78, outorga à Companhia Energética de São Paulo, SESP, a concessão para o aproveitamento de energia hidráulica de trecho do rio Paraná, compreendido entre a usina de Jupiá e a confluência do rio Paranapanema, nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, denominada Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Mota, que é a usina conhecida como Porto Primavera. A portaria 110, de 18 de março de 2018, prorroga, por 20 anos, a contar de 19 de maio de 2008, a concessão otorgada pelo decreto 8.1.689, de 78. E a resolução autorizativa 6.111, de 1º de novembro de 2016, altera para 11 de julho de 2028 o termo final dessa concessão, em decorrência da repactuação do risco hidrológico, nos termos da Lei 13.203, de 8 de dezembro de 2015. O Decreto nº 9.271, de 15 de janeiro de 2018, regulamenta a outorga de contrato de concessão no setor elétrico associada à privatização de titular de concessão de serviço público de geração de energia elétrica, nos termos da Lei nº 90.74 e nº 95. E o artigo 3º desse decreto estabelece que a minuta de contrato de concessão de geração de energia elétrica deve ser aprovada pela ANEL e integra o edital de leilão de privatização da pessoa jurídica de que trata o capto do artigo 1º. Em 30 de janeiro de 2018, o governo do Estado de São Paulo manifestou interesse em celebrar a nova outorga de concessão, nos termos do Decreto 9.271, de 18, para a usina de Porto de Mavera, tendo em vista seu interesse em retomar o processo de privatização da SESP. E, mediante a nota técnica 105, de 9 de março de 2018, a SCG analisou o assunto e recomendou à diretoria da ANEL abertura de audiência pública para o intercâmbio documental com vistas a obter subsídios para aprimoramento da minuta de contrato de concessão, conforme anexo, que regulará, nos termos do Decreto 9.271, de 2018, a nova outorga referente a Porto de Mavera. E, na reunião pública, que foi realizada em 27 de março de 2017, a diretoria da ANEL instaurou a audiência, que recebeu o número de 18, audiência pública número 18, de 2018. Esta audiência transcorreu por intercâmbio documental, respeitando o prazo regimental de 30 dias, então, foi de 29 de março a 27 de abril de 2018, com vistas a obter subsídios para aprimorar a minuta do contrato de concessão, que é o objeto da audiência pública. E é essa minuta que regulará, nos termos do Decreto 9.271, a nova outorga referente à usina de Porto de Mavera. E, por meio da nota técnica 236, de 23 de maio de 2018, a SCG analisou as contribuições enviadas durante a audiência pública e encaminhou os autos para deliberação pela diretoria da ANEL. O Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, pela correspondência número 176, de 28 de maio de 2018, reiterou os termos da contribuição encaminhada durante a audiência pública e questionou a manifestação constante da nota técnica 236 da SCG no que diz respeito à ampliação da usina, com a instalação de quatro unidades geradoras adicionais e ao fato de o reservatório não ter alcançado o nível d'água máximo de projeto, que é o que está estabelecido na Corta 259, é o relatório, senhores diretores. A sustentação oral será feita pelo senhor Igor Henrique, que é representante da Sinergia, Sindicato dos Eletricitários de Campinas. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos senhores diretores à mesa. O Sindicato dos Eletricitários de Campinas, o Sinergia CUT, vem aqui hoje fazer a sustentação oral a respeito do modo como foi realizado a audiência pública sobre a concessão, a prorrogação da concessão do contrato da usina de Porto Primavera da SESP. Eu tenho aqui em mãos alguns documentos, eu gostaria de fazer leitura, aproveitando o tempo disponível, para que a gente possa sustentar a nossa argumentação. A audiência pública é um instrumento de participação popular, garantido pela Constituição Federal de 1988 e regulado por leis federais, constituições estaduais e leis orgânicas municipais. É um espaço onde os poderes executivos e legislativo ou o Ministério Público podem expor um tema e debater com a população sobre a formulação de uma política pública, a elaboração de um projeto de lei ou a realização de empreendimentos que podem gerar impactos à cidade, à vida das pessoas e ao meio ambiente. São discutidos também, em alguns casos, os resultados de uma política pública, de leis de empreendimentos ou serviços já implementados ou em vigor. A audiência pública e, consequentemente, a decisão que foi tomada ou lei aprovada com base em sua realização poderão ser invalidadas quando não forem garantidas as condições para efetiva participação popular. Elas podem ser anuladas quando Houver falta de divulgação prévia e em tempo razoável das informações sobre o tema a ser discutido. Houver escolha de um local inadequado para a realização da audiência. Houver falta de acessibilidade, por exemplo, se a audiência for realizada em um local em que não haja circulação de transporte público ou que não seja acessível para pessoas com deficiência. Houver restrição do número de participantes ou do direito de voz dos participantes, de forma a impossibilitar um debate amplo sobre o tema discutido. Trata-se de questão relevante para os moradores locais, tornando-se necessário o amplo debate para que se discuta o impacto social causado pela ação do Estado. A audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da administração pública no Estado social e democrático de direito. Ela propicia, ao particular, a troca de informações com o administrador. Bem assim, o exercício da cidadania e o respeito ao princípio do devido processo legal em sentido substantivo. Seus principais traços são a oralidade e o debate efetivo sob a matéria relevante, comportando sua realização sempre que estiverem em jogos direitos coletivos. A legislação brasileira prevê a convocação de audiência pública para a realização da função administrativa dentro do processo administrativo, por qualquer um dos poderes da União, inclusive nos casos específicos que versam sobre o meio ambiente, licitações e contratos administrativos. Concessão e permissão de serviços públicos, serviços de telecomunicações e agências reguladoras. Em razão disso, para que o direito à informação e à publicidade seja plenamente satisfeito, a forma da audiência pública há de ser presencial, não atendendo a finalidade a que se destina a simples audiência pública na modalidade intercâmbio documental online. Reputo suficientemente que a audiência pública se restringe ao município de Rosana, São Paulo, onde está sediada a OHE, Porto Primavera, onde se localiza a população mais diretamente afetada. Esse aqui é o voto, é o despacho do juiz sobre a nossa ação que nós solicitamos a realização da audiência pública no Ministério de Rosana. A mesma foi realizada no município de São Paulo, no início do mês de fevereiro, na Secretaria da Fazenda de São Paulo. Há um grande apelo da população, da comunidade e dos políticos da região, prefeitos e vereadores, para que possa se debater o tema da renovação dessa concessão. Inclusive, ainda como foi levantado pelo diretor, a questão da contribuição de aumentar-se a potência dessa usina, com a instalação de mais quatro turbinas, que vai elevar a cota do reservatório, o que pode causar um alagamento, o aumento da área inundada no estado do Mato Grosso do Sul. Quando a gente traz aqui para o direito e diz a questão da necessidade de se realizar audiência pública, também tem várias decisões aqui, inclusive da ANEEL e leis que regulam a agência, que exige a realização da audiência. E, se caso essa audiência não for realizada, nos moldes como estão descritos, corre-se o risco de todo o processo ser anulado ou paralisado até que a audiência seja realizada. Vou citar aqui. A decisão da ANEEL pela modalidade de audiência pública por intercâmbio documental, ao fim e ao cabo, implica no cerceamento da participação da população local, em regras, sem acesso à informação e sem possibilidade objetiva de participação via internet. Como todos sabem, a população ribeirinha é uma população muito simples, que não tem acesso aos meios digitais como nós todos aqui temos. O contrato de concessão vem-se em 11 de julho de 2028. Portanto, não é necessário, tamanha pressa, para se andar com esse processo e não houver a realização dessa audiência pública. O que gera insegurança jurídica nessa questão é que já temos ajuizado um agravo interno no Tribunal Regional Federal e solicitando audiência pública. E a liminar que suspendeu a realização da audiência pública foi uma liminar. E ainda não foi julgada. E será julgada pelo pleno do TRF, podendo ali ser, sim, concedido o direito da realização da audiência pública na cidade, ou seja, no município de Rosana, onde fica localizada o HE Porto Primavera. Portanto, a nossa solicitação é de que seja realizada a audiência pública presencial no município de Rosana, mediante a insegurança jurídica que está aqui posta e também ao direito da transparência e da manifestação popular a respeito da concessão, da renovação da concessão desse empreendimento no Estado de São Paulo, que é o HE Porto Primavera. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Então, aqui, a minuta foi submetida à audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.42796, sendo que as contribuições foram devidamente analisadas pela área técnica responsável. E aqui, até em razão de uma discussão judicial que foi mencionada, cabe esclarecer que há uma diferença entre audiência pública e sessão presencial. A audiência pública é obrigatória quando a decisão regulatória afetar direitos dos agentes ou dos consumidores. Porém, a sessão presencial é ato discricionário. E, nesse sentido, quando da instauração da audiência pública, a diretoria, de forma motivada, justificou a razão pela qual dispensou a realização de uma sessão presencial. Isso porque, considerando o escopo da audiência pública, que é o aprimoramento do contrato de concessão da usina hidrelétrica Porto Primavera, e não a questão da desestatização da SESP, não seria razoável realizar uma sessão presencial apenas para acolher contribuições e documentos técnicos. Inclusive, o próprio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em grau de recurso, atestou a inexistência de vício no rito da audiência pública adotada pela ANEL. Da mesma forma que a decisão mencionada na tribuna foi eliminar, a decisão do tribunal também foi eliminar. Então, acho que não faz sentido nenhum aguardar uma decisão colegiada para dar cumprimento à decisão, tendo em vista que não há uma decisão impeditiva a obstar essa audiência pública. Então, portanto, a Procuradoria considera que, sob o aspecto de legalidade, a minuta do contrato de concessão está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, sobre essa questão da audiência pública, antes de adentrar a fundamentação do voto, também gostaria de tecer alguns comentários. É, inicialmente, fazer referência à nossa resolução de 2007, que é a resolução normativa 273, que dispõe sobre o processo decisório da ANEL. E, nessa resolução, se apresentam dispositivos específicos da forma de como serão realizadas as audiências públicas. E o artigo 15 desse ato normativo da ANEL determina, ou seja, ele demonstra que a audiência pública é um instrumento de apoio à tomada de decisão da agência reguladora, por meio do qual é o momento onde se coleta subsídios e informações juntos aos agentes do setor, ao poder público, aos consumidores. Isso tudo, essa opinião dos agentes, da sociedade, ela ocorre de maneira que antecede a expedição do ato regulamentar. Acho que isso é importante. É um momento que a gente apresenta a intenção, apresenta os documentos, e antes de dar a tomada de decisão que ocorre hoje, então, os agentes todos tiveram oportunidade de se manifestar. Isso significa dizer que tais documentos que foram submetidos à audiência pública, eles não representam a tomada de decisão da ANEL. Ele configura-se uma proposta a ser avaliada pelos interessados, e, portanto, passível de alteração, modificação, aperfeiçoamento, inclusive hoje, na oportunidade que qualquer agente afeto a esse tema tem de realizar sua sustentação oral, tem 10 minutos aqui na tribuna, nessa sessão que é pública e que a tribuna está aberta para ser utilizada a respeito desse tema por aqueles que se sintam afetados. E no que se refere à audiência pública, nós destacamos também que o seu aviso de abertura é publicado no Diário Oficial da União. Então, no caso, foi publicado o Diário Oficial da União que todos os conteúdos relacionados à audiência pública são disponibilizados na página eletrônica da ANEL, em local de fácil acesso. E, adicionalmente a tudo isso, a Superintendência de Comunicação e Relações Institucionais, a SCR, dispara mail endividuando a abertura dessa audiência pública para agentes do setor, associações, institutos, inclusive aqueles que têm a missão de defesa e direito do consumidor, universidade, faculdade, ou seja, há uma divulgação por mail list e também no site da ANEL. E cabe mencionar que o inciso 21 do artigo 3º da norma da ANEL A451, não, perdão, cabe mencionar também que o parágrafo 3º do artigo 15 da A273, que segundo esse dispositivo, a diretoria colegiada ao aprovar a abertura da audiência pública pode optar pela realização de sessão presencial ou então somente a documental. E aqui, mediante fundamentação, foi realizada a opção por uma sessão documental apenas por 30 dias onde a matéria esteve aberta para ser discutida. Então, na avaliação da relatoria, senhores diretores, não houve prejuízo ao debate público da matéria que se submete à deliberação. Respeito e compreendo entendimentos contrários. E vamos aqui então iniciar a fundamentação. Na audiência pública número 18, foram recebidas 15 contribuições dos seguintes interessados. Os sindicatos dos engenheiros do Estado de São Paulo, da Companhia Energética de São Paulo, dos sindicatos dos trabalhadores do Energieto do Estado de São Paulo e dos sindicatos dos trabalhadores da indústria de energia de Campinas. E os detalhes de cada contribuição e as respectivas análises constam da nota técnica 236 e do anexo do relatório de análise de contribuições, cujas conclusões devem ser acolhidas por esse colegiado. A tabela 1 resume o resultado da análise de contribuições recebidas na audiência pública. Então, nós temos aqui na tabela 1 que foram aceitas 7% das contribuições, foram parcialmente aceitas 13% das contribuições, não foram aceitas 40% e foram consideradas fora do escopo da audiência pública os outros 40% das contribuições. Então, destaca-se a análise das principais contribuições e os aprimoramentos resultantes da audiência pública no ato regulamentar. Então, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo na manifestação encaminhou contribuições relacionadas ao estabelecimento do nível de água máximo operativo, a obrigação de elaborar estudos sobre o aproveitamento ótimo para a usina de Porto Primavera, aos esclarecimentos adicionais sobre os bens da concessão, as condições de reversão e de eventual indenização, entenderam como adequado o tratamento proposto pela ANEL no que tange aos esclarecimentos adicionais sobre os bens da concessão, não propondo modificação. Então, o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, entretanto, discordou integralmente do tratamento conferido pela ANEL aos itens A e B. A ANEL propôs considerar como característica da usina de Porto Primavera o nível d'água máximo operativo limitado na cota 257, tal como está no licenciamento ambiental vigente. Em conjunto com essa proposta, foi estabelecida a obrigação de a concessionária realizar estudo de ótimo local com avaliação da viabilidade técnica e econômica da ampliação da potência instalada na usina, considerando as estruturas civis existentes e apresentá-los para análise em até 24 meses após a data da assinatura do contrato. O sindicato concluiu que tal obrigação não endereçava adequadamente o problema relacionado ao fato de a SESP ter realizado os investimentos relativos à ampliação da usina com a instalação de quatro unidades geradoras adicionais, porém não ter concluído a instalação e também ao fato de o reservatório não ter alcançado o nível d'água máximo de projeto na cota 259. Segundo a SCG, superintendência da ANEL, a preocupação do sindicato estava relacionada aos custos que foram incorridos tanto nas obras civis quanto nas desapropriações, bem como nos riscos relativos à conservação das áreas desapropriadas para enchimento do reservatório até a cota 259. O sindicato também afirmou que o encaminhamento proposto pela ANEL não é a solução mais vantajosa para o interesse público, pois os benefícios do aproveitamento se darão de forma sistêmica, considerando ainda inúmeros fatores como regularização da divasão do rio Paraná, evitar enchentes, ajusante e até ganhos de geração de energia elétrica na usina de Itaipu. A esse respeito, a superintendência da ANEL, a SCG, entendeu que com o que se concorda, essa relatoria concorda, que a ampliação da potência instalada na usina de Porto Primavera deveria ser precedida por estudo ótimo local que indicasse qual alternativa aproveitava adequadamente o potencial hidráulico no trecho do rio onde se encontra instalada a usina. Essa usina é antiga e ela não seguiu os padrões hoje vigentes de fazer o estudo de inventário definido por potencial ótimo se implanta a usina. Então, senhores diretores, a definição do ótimo local em estudo a ser feito, além de contemplar o potencial energético do aproveitamento e os aspectos sistêmicos, como os mencionados pelo sindicato, também deve considerar as limitações físicas que impedem o estudo do curso d'água ou de toda a bacia e as condicionantes socioambientais da região. Ou seja, o potencial ótimo é uma variável que não olha apenas o setor elétrico, o setor energético, olha toda a bacia, considera o ecossistema como um todo. Então, ressalta-se que a análise de custo-benefício do estudo dos energéticos deve contemplar os custos já incorridos nas obras civis, nas desapropriações e nos riscos relativos à conservação das áreas desapropriadas para enchimento reservatório até a cota 259. O que se pretende com a obrigação proposta pela ANEL é que seja avaliada a melhor alternativa que contemple todas as variáveis as quais definem o aproveitamento ótimo de um rio, tendo em mente a possibilidade de se elevar ao reservatório para a cota 259 e a possibilidade de motorizar as unidades geradoras de 15 a 18 do projeto original da usina de Porto Pimavera concedido na década de 70. Frisa-se que o estudo a ser elaborado pela concessionária deverá seguir os manuais e as normas da ANEL que regulam o assunto a ser submetido ao exame da agência para a ferição sobre o atendimento do aproveitamento ótimo. A definição do aproveitamento ótimo não é, portanto, prerrogativa de quem desenvolveu o estudo, mas é prerrogativa da ANEL que tem a atribuição legal para tanto. E o sindicato também propôs incluir subclauso que obrigasse a concessionária a manter vigilância permanente das áreas desapropriadas até a cota 259. Da obrigação explícita não é necessário, uma vez ser obrigação da concessionária zelar pela integridade dos bens vinculados à concessão, devendo a alienação ou a cessão serem aprovadas pela ANEL. Ao se considerar que tais áreas foram desapropriadas para a formação do reservatório da usina, elas estão vinculadas ao empreendimento devendo ser mantidas na íntegra. Então, o sindicato também sustenta que não foi atendido o acordo do TCU, o qual determinou a ANEL exigir da CESP a adoção de medidas de adequação da capacidade operacional da usina Porto Primavera, as condições patuadas no contrato de concessão, especialmente no que tange à busca do licenciamento ambiental. Nos termos da resolução CONAMA 6 de 86 e 237 de 97, necessários ao atingimento da cota 259 prevista no projeto básico da usina, sem prejuízo de aplicar as sanções cabíveis caso verifique a omissão da CESP no descumprimento das obrigações inerentes à concessão. A esse respeito, esclarece-se que a superintendência de fiscalização do serviço de geração da ANEL interagiu com o IMBAMA para o esclarecimento a respeito do licenciamento ambiental da usina e instaurou fiscalização na CESP, no qual, por meio do termo de notificação 40-2016, a ANEL impôs à concessionária as seguintes determinações, que a CESP deverá comprovar o atendimento a todos os requisitos estabelecidos pelo IBAMA para obter a licença ambiental que permitiria a operação da usina de Porto Primavera na cota 259, que a CESP deverá informar se as manifestações subsequentes do órgão ambiental ao ofício 390 do IBAMA aguardando o aguardo de informação sobre o licenciamento ambiental tem relacionamento com as tratativas para a liberação da usina operar na cota 259, que a CESP deverá apresentar cópia da última renovação da licença de operação, incluindo as condicionantes e informações sobre o cumprimento das condicionantes relacionadas à elevação da cota para 259, que a CESP deverá informar se a inviabilidade econômica de se ampliar o projeto da usina informada pelo MME impactou nas tratativas junto ao IBAMA para a obtenção da licença de operação da usina de Porto de Mavera na cota 259, a empresa deverá informar com as devidas justificativas e comprovações se existiram outros motivos além dos ambientais informados na determinação 1 e 2 que inviabilizaram a operação da LO da usina na cota 259, entre outros. Então, senhores diretores, após o exame da manifestação da concessionária, a fiscalização do ANEL arquivou o termo de notificação por concluir não haver indício de não conformidade praticada pela CESP na exploração da OHA Porto de Mavera, segundo a SFG. E aqui eu trago um excerto da análise da SFG e vou ler pela importância que tem ao deslinde da matéria. Então, diz a SFG que a fiscalização do ANEL ficou evidenciado que o empreendimento obteve licença ambiental regular para a operação da usina de Porto de Mavera, ficando caracterizado que a definição da operação na cota 257 transcorreu da instrução do processo e não havendo evidência de negligência de ação do agente de geração que desse causa ao não reconhecimento de operação em cota superior. e nesse contexto restou atendida a determinação D1, não ficando evidenciada qualquer falta ou negligência do agente responsável pela operação da usina em deixar de atender demandas e questionamentos apresentados pelo órgão licenciador da usina de Porto de Mavera. E diante disso, entendemos que mediante as informações prestadas pela SESP e considerando em certa medida considerações já registradas na avaliação de determinação anterior notadamente quanto a não identificação de atitude negligente do agente responsável pela usina fica atendida a determinação D2 não restando evidenciado a ação não participativa da empresa para atender todas as considerações e solicitações do IBAMA. Conclui a fiscalização. Ademais, entendemos que os registros anteriores deste RAFT por trazer informações relevantes e correlacionadas à determinação e comento não conta de sustentar também o cumprimento da determinação D3 em termos similares ao já apontado para as demais determinações tratadas até esse ponto do presente documento. Então, conforme se deprende desse comunicado associado às diversas informações adicionais apresentadas pela SESP na manifestação ao presente termo de notificação 40, nota-se que todas as tratativas junto ao IBAMA foram centradas em aspectos de ordens socioambientais portanto e também considerados demais considerações desse relatório e entende por atendida a determinação. Fecha aspas, essas foram as considerações da superintendência de fiscalização da geração. Regista, senhores diretores, que a licença de operação 121-2000 da usina para operar na cota 257 foi renovada recentemente em 23 de maio agora para os próximos 10 anos. E quanto à motorização da usina a fiscalização assinala que a potência da usina e quantidade de máquinas foi reduzida por meio da regularização promovida pelo despacho da SCG em 2002 de número 778. O contrato de concessão número 3 de 2004 considerou tal configuração como características técnicas da usina e que nenhum outro instrumento existiu para estabelecer a SESP prazo para instalar as unidades 15 a 18. Tal avaliação explica o fato de a SFG ter arquivado o termo de notificação que tratou da implantação das máquinas 15 a 18 logo após a publicação do desfacho 738-2002. Ressalta-se que desde 1º de janeiro de 2018 a garantia física da usina de Porto Primavera é 941,8 MW conforme consta do anexo 1 da portaria 178 de 3 de maio de 2017 portaria do Ministério de Minas e Energia caso seja concedida nova outorga de concessão à usina nos termos do decreto 9271 de 25 de janeiro de 2018 a garantia física da usina passará para 886,8 MW conforme a portaria 66 de 7 de março de 2018 ambos os valores refletem a potência instalada de 1540 MW 14 unidades geradoras com operação na cota 257 conforme licença de operação vigente assim conclui-se que as três contribuições encaminhadas pelos sindicatos estão adequadamente endereçadas pela proposta original da ANEL a CESP submeteu outras quatro contribuições das quais deve ser parcialmente aceita relacionada à descrição das instalações de transmissão de treze restrito da usina e a referente ao cadastro socioeconômico integralmente aceita atinente à exclusão do termo eficiência energética da subclausa de que trata da aplicação do PID da pesquisa de desenvolvimento então quanto às instalações de transmissão de treze restrito destaca-se que a usina se conectava originalmente por meio de linhas de transmissão dois circuitos em 440 KV entre a subestação elevadora da usina que é a subestação de Porto Primavera e a Taquaru Sul sob responsabilidade da companhia de transmissão de energia elétrica de São Paulo e por meio de nota técnica de número 43 a superintendência de regulação de transmissão analisou as instalações de treze restrito da usina recomendando da diretoria da ANEL que parte delas fosse integrada à rede básica de acordo com a resolução 376 de 2005 as linhas de transmissão entre a subestação Porto Primavera e a Taquaru Sul foram incorporadas aos ativos da CETEP e desse modo o ponto de conexão da usina foi alterado passando a ser localizado nas buchas de saída da subestação em SF6 o HE Porto Primavera então conforme informado pela CESM entretanto o sistema de medição do faturamento da usina de Porto Primavera encontrava-se localizado no lado de baixa tensão dos transformadores elevadores antes da subestação isolada a gás SF6 a medição teórica da energia entregue à rede básica é feita então utilizando o algoritmo de compensação de perda de transformadores cuja configuração foi analisada e aprovada pelo operador nacional do sistema e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica por meio de carta do ONS 19 de 15 de janeiro 2007 então as figuras 1 e 2 se ilustram o ponto de conexão da usina e a fronteira entre a subestação da usina de Porto Primavera e as estações transmissoras que no voto tem a imagem assim recomenda-se que a redação da subclausula segunda da cláusula primeira seja reescrita a fim de incorporar a sugestão da SESP e não deixar dúvida quanto às instalações de interesse restrito da usina e aqui a gente apresenta a nova redação especificando direitinho o que é da CETEP rede básica e o que é de instalação de interesse restrito da usina que de fato na minuta que foi submetida a adiência pública estava meio dúvida esse limite a SESP sugeriu ainda excluir a subclausula primeira da cláusula quarta que trata das obrigações relativas ao cadastro socioeconômico alegando já tê-lo realizado a licença de operação número 121-2000 informa que tais atividades foram concluídas previamente a data da publicação do decreto 7342-2010 e da portaria interministerial 340-2012 e tal sugestão foi acatada parcialmente uma vez que a conclusão do cadastro não exime a concessionária de disponibilizar tais informações para consulta como dispõe como dispõe a regulamentação então diante disso o SCG recomendou adequar o dispositivo de modo a refletir a realidade da usina Porto Promovera consoante o que está escrito a seguir então alterou-se aqui a alteração da subclausula primeira da cláusula quarta inciso 10 com a seguinte redação manter o cadastro socioeconômico da população atingida pela usina disponível para consulta por qualquer interessado em sítios oficiais da rede mundial de computadores observado o disposto no decreto 7342 de 2010 e na regulamentação estabelecida por meio da portaria interministerial 340 de 1º de junho de 2012 na legislação superveniente a SESP também requeriu alterar o item 3 da subcláusula segunda da cláusula décima primeira que tratava da apuração do montante de indenização devida ao fim da nova concessão a SCG concluiu não haver necessidade de alteração da redação proposta pela ANEL uma vez que tais valores seriam apurados segundo a regra vigente assim tal contribuição não deve ser acatada e o sindicato dos trabalhadores de energético estado de São Paulo e dos trabalhadores da indústria de energia elétrica de Campinas encaminharam manifestação única de ambos o documento encaminhado expõe histórico do processo considerações e requerimentos as contribuições na minuta do contrato de concessão que regulará nos termos do decreto 9271 a nova outorga referente à usina de Porto Primavera estão dispersas ao longo do documento encaminhado e foram consideradas em oito contribuições no relatório de análise de contribuições das oito contribuições apresentadas pelo Sinergia CUT e o CITIEC seis foram classificadas como fora de escopo haja vista que a audiência pública 18 visa única e exclusivamente aprimorar a minuta do contrato de concessão e aqui eu chamo a atenção para dizer o que está em audiência pública é única e exclusivamente o aprimoramento da minuta do contrato de concessão que são os termos que contêm os direitos e obrigações de quem for explorar a usina então feito esse esclarecimento nós temos que esse contrato regularizar a nova outorga referente a usina de Porto Primavera que comporá o edital de licitação do governo do estado do São Paulo pretende promover e que tais contribuições se referiam a outras questões que fogem o âmbito da audiência pública tais como avaliação de impacto ambiental e social do atuamento de cota do reservatório estrutura administrativa da SESP outros empreendimentos quais a SESP possui participação societária entre outras as duas contribuições se referiam a possibilidade de realizar audiência pública presencial no município de Rosana a exclusão da expressão de terceiros do inciso quarto da subclausa primeira da cláusula quarta e no que se refere a sessão presencial da audiência pública na cidade de Rosana esclarece-se que a definição acerca de sua realização está normatizada pela anel e a discricionária desse colegiado conforme o disposto no paráforo terceiro do artigo 15 da norma organizacional 1 aprovada pela resolução normativa 273 de 2007 com relação dada pela norma 483 de 2012 e no caso optou-se por realizar uma audiência pública sem sessão presencial somente por intercâmbio documental por 30 dias e diante disso a contribuição não foi acatada ademais durante o período de contribuições essa relatoria não acolheu a solicitação de realizar sessão presencial de audiência pública no município de Rosana conforme informado ao sindicato por meio do ofício 238 de 2018 ressalta que essa relatoria também deferiu o pleito da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo feito pelo ofício 251 de 21 de março para que a audiência pública se estendesse por 10 dias possibilidade prevista no parágrafo primeiro do artigo 17 da norma organizacional 1 aprovada pela resolução 273 de 2007 conclui-se que as razões apresentadas pela Secretaria não justificaram aplicar a exceção prevista na norma então assim a gente adotou a norma que foi transcorrer a audiência pública por 30 dias e os sindicatos propuseram ainda excluir a expressão de terceiros do artigo 4º da subclausa primeira da causa quarta que trata das obrigações dos encargos da concessionária então a proposta não foi acatada uma vez que esta tem liberdade na direção de seus negócios incluindo as medidas necessárias para a contratação de investimento pessoal material e tecnologia como qualquer outra concessionária do setor não cabendo anel restringir a direção dos negócios da concessionária específica assim senhoras diretores a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500 005033 2000 dígito 41 voto por aprovar a minuta do contrato de concessão minuta anexa que regulará nos termos do decreto 9271 de 25 de janeiro de 2018 a nova outorga referente à usina de Porto Primavera e que deverá integrar eventual edital a ser lançado pelo governo do estado de São Paulo para alienação do controle acionário da SESP é o voto em discussão bem aqui é só importante enfatizar o que o relator diretor André já mencionou que a competência aqui da ANEL e o objeto da audiência pública é muito restrita à discussão do modelo do contrato de concessão que será empregado nesse processo e a cobrança do da UBP não é objeto dessa discussão que isso é uma decisão do atual acionista lá do governo do estado de São Paulo a escolha por transferir o controle por privatizar a empresa e também a questão da cobrança da bonificação de outorga decisão pela possibilidade de prorrogação da concessão que isso também é da competência do governo federal eu acho que aqui realmente todos os pontos que foram objeto das contribuições e até mesmo da própria sustentação oral acho que foram todos aqui bem abordados pelo relato no relator ok então em votação volto com o relator acompanho o relator também volto com o relator eu proclamo então que a diretoria decidiu por aprovar a minuta do contrato de concessão que está anexo que regulará nos termos do decreto 9.271 de 2018 a nova outorga referente ao HE por primavera tem uma complementação que você leu aí que não está no meu além da diferente do só aqui foi diferente o que estava disponibilizado acho que atualizou depois a partir de tal análise das conderações 48.500 0.50 volto para aprovar a minuta de contrato de concessão anexa que regulará nos termos do decreto a nova outorga referente ao HE por primavera e que deverá integrar eventual edital a ser lançado pelo governo do estado de São Paulo para a linha alienação do controle acionário da SESP ok então fica proclamado o resultado na forma que acabou de ser lido pelo relator e tem esse complemento que foi feito ok próximo oito 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 Obrigado.